Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 19 de outubro de 2020. Vamos trabalhar com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo aqui nós continuamos com o algoritmo RSA, com a prática na ferramenta OpenSSL, já fizemos aqui no vídeo anterior, uma prática utilizando este algoritmo. Nós fizemos uma criptografia com a chave pública e descriptografamos com a chave privada. A informação que nós utilizamos para isso foi uma chave simétrica de algum algoritmo de cifra simétrica. Esse processo a gente chama de troca de chaves entre os pares. Então aqui nós verificamos qual a utilidade de aplicar a chave pública em uma cifra e decifrar com a chave privada. Agora nós vamos ver o contrário aqui. A gente pode implementar também, criptografar com a chave privada e descriptografar com a chave pública. Que tipo de informação nós podemos utilizar neste caso? Para isso nós vamos fazer aqui uma prática. Temos aqui a máquina da Alice e Bob, que estão se comunicando pela rede. E nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um desenho aqui também para nos auxiliar. Então vamos imaginar o seguinte desenho. Temos aqui a máquina da Alice, máquina de Bob. Vamos fazer a comunicação entre eles aqui. Pela rede nós vamos fazer um arquivo mensagem.txt e esse arquivo ele não vai ser confidencial neste caso. Esse arquivo aqui ele pode ser aberto, qualquer um pode ter acesso. Porém, o conteúdo desse arquivo aqui ele não pode ser alterado no caminho. É uma informação importante, ela não é secreta, mas é uma informação importante. Vamos ilustrar aqui, nanomensagem.txt Caros colegas, reunião amanhã dos supervisores às 15 horas na sala 18. Convocados, Bob, Charles, Davi. Ok, digamos que nós fizemos essa mensagem aqui, a Alice vai convocar os colegas para uma reunião. Essa mensagem não é segredo para ninguém, porém, se alguém conseguir alterar essa mensagem pode causar uma confusão. Então, por exemplo, alguém pode modificar ali o local, o horário, a data da reunião e fazer com que eles não cheguem no horário certo na reunião. Então, para isso, vamos fazer aqui Bob receber essa mensagem. Então, aqui Bob recebeu a mensagem, ele leu a mensagem, mas ele está, digamos ali, que ele não confia que aquela mensagem não foi modificada no caminho. Ele está debaixo de uma rede ali que tem acesso da Eve, tem alguns ataques e ele não está confiando que essa mensagem é autêntica. Então, a Alice pode fazer o seguinte, ela pode utilizar os algoritmos de chave pública para fazer a cifra de alguma informação que nós vamos fazer na sequência já. Primeiro, vamos gerar aqui a chave privada. Então, OpenSSL, Generator RSA, menos out AlicePriv.pm. Uma chave aí de 2048-bit já está ok. Então, nós temos aqui o nosso desenho agora, a chave privada da Alice.p.em. Lembrando que essa chave aqui é só Alice tem acesso. A gente pode extrair aqui da chave privada a chave pública. Então, a chave pública da Alice.pub.p.em. Essa sem problemas, essa é pública, qualquer um pode ter acesso. Então, o Bob pode ter uma cópia. Alice.pub.p.em. Muito bem. Vamos criar aqui a chave pública. Eu posso verificar aqui a chave privada da Alice. OpenSSL, RSA, menos in AlicePriv.pm, menos text, menos no out. Tenho aqui os parâmetros do algoritmo RSA. Os números primos, o módulo, o expoente público. Beleza. Como que eu faço para extrair? OpenSSL, RSA, menos in. A chave privada, menos pub out, pedindo para remover a chave pública. Beleza. Tenho aqui o arquivo já da chave pública. Posso conferir também. OpenSSL, RSA, menos in, AlicePub, menos pub in. Tenho que informar que é uma chave pública. Menos text, menos no out. Vejo que eu tenho apenas as duas informações iniciais da chave pública. É o módulo expoente público. Essa informação pode ser recebida pelo Bob. Interessante que essa chave pública poderia ser negociada entre Alice e Bob até mesmo antes deles trocarem a mensagem. Eles poderiam fazer a cópia por pendrive, ou por e-mail, ou por outro canal, para garantir que não haveria ali um ataque de homem intermediário. Agora o Bob tem dois arquivos aqui. Ele tem o AlicePub e tem o mensagem TXT. Mas isso não garanta ali que aquela mensagem é autêntica da Alice. A Alice vai fazer um processo aqui para... Processo a mais aqui para garantir que essa mensagem seja verificada por Bob. Então o que a Alice vai fazer agora é gerar um check sum, perdão, um hashing, xa256 sum do arquivo mensagem.txt. E vamos gravar esse arquivo no mensagem.txt.xa256. Se eu verificar esse arquivo, vocês vão ver aqui que ele é um formato ASCII. Poderia ser armazenado em binário. Então nesse caso aqui estamos usando o ASCII mesmo, até porque o tamanho do arquivo em 79 bytes serve tranquilamente ali no tamanho de 256 bytes, que é o tamanho da chave RSA. Beleza, gerei aqui o hashing. Vamos anotar aqui o hashing. Esse hashing aqui não tem necessidade dele ser confidencial. Até porque se alguém capturar mensagem TXT, ele consegue... fazer o xa256 também. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos aplicar... a... chave privada. Só vamos... Vamos anotar aqui que nós temos o... foi gerado o xa256 e aqui nós vamos aplicar a chave privada... criptografando o hashing nós teremos um novo arquivo, então vamos criptografar o hashing com o algoritmo RSA. Então o OpenSSL, RSA útil, menos em que a chave privada da Alice, Alice Priv, menos em o arquivo de entrada, que é o mensagem TXT. .cha256, menosout mensagem TXT.cha256, .RSA. Agora vem aqui mais uma informação que é o Menussign. Menussign nós estamos pedindo para assinar, ou seja, criptografar o hash da mensagem com a chave privada é assinar digitalmente... mensagem. Até com o enter aqui tem uma mensagem, tem 256 bytes aqui que é o hash da mensagem cifrado com RSA e essa informação aqui pode ser recebida por Bob. Então Bob vai lá, ali você vai enviar a mensagem txt.cha256.rsa aqui está, tenho aqui agora, mensagem.txt.cha256.rsa, uma cópia para o Bob que pode trabalhar, mensagem.txt.cha256.rsa. Agora o Bob pode fazer o seguinte, ele pode pegar a chave pública que ele tem da Alice, uma cópia e aplicar sobre a assinatura digital e como resultado, vamos lá fazer esse processo, agora nós vamos decifrar aqui, openssl, rsa útil, menos in a mensagem txt.rsa, xa256.rsa, tenho que dizer aqui que a chave pública de entrada, menos pubin, menos in key, mensagem.txt não, aqui é a chave pública, Alice.pub. Se eu dar um enter aqui já deve aparecer aqui o hash, vou gravar isso aqui no arquivo, mensagem.txt.cha256, consegui aqui extrair o mensagem.txt.cha256, Agora eu preciso fazer uma verificação apenas com uma mensagem, ver se esse resultado aqui bate. Então vamos fazer uma verificação aqui, usando o próprio SHA256-SUM-C-MENSAGEM.TXT Deixa eu ver se eu guardei aqui. O arquivo me parece que está correto. Está correto, só se faltou aqui, vamos verificar se não faltou aqui um new line, uma nova linha. Ah sim, perdão, eu errei o comando. Vamos lá, SHA256-SUM-C-MENSAGEM.TXT.HA256. Aí ele procura ali, agora eu editei o arquivo sem necessidade. Vamos remover aqui essa linha em branco. Então o comando certo é esse aqui, SHA256-C-MENSAGEM.TXT.HA256. Ele vai lá e verifica se a mensagem de txt está ok. Se não der ok aqui e se falhar, quer dizer que a mensagem foi alterada no caminho. Se não é autêntica, realmente foi a Alice ali que assinou aquela mensagem, quer dizer que está ok. Então essa... Então nós temos aqui, respondendo a nossa pergunta inicial, nós temos agora aqui Assinatura digital Assinatura digital O que nós ciframos de informação HASH DOS DADOS Então... RESUMO DOS DADOS Beleza pessoal, agora ficou mais fácil compreender aí o que é uma assinatura digital, como funciona a troca de chaves RSA no vídeo anterior e neste vídeo como funciona a assinatura digital. No próximo vídeo eu vou fazer mais uns... mais uns exemplos aí, em que o OpenSSL permite fazer ali a assinatura digital sem precisar a gente gerar o hashing, ele pode fazer isso automático. Então até o próximo vídeo. Obrigado, até lá.